Te mostro o melhor da vida Deixa você colar na minha vila Trouxe um bud a cama mais que camomila Na minha mochila eu guardo especialista Menino e tinta Só uma porrada na cara do parasita Eles tentam ser igual Mas não é mesmo a fit Se você me odeia Então é só entrar na fila